E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao ARK Survival Evolved do servidor PVE. E eu estou aqui em companhia da minha amiga NandaPlay. Opa galera, aqui é a NandaPlay. E aí, jóia? Beleza Nundinha, então nós estamos aqui na nossa casinha aqui na Ilha dos Pacíficos. Pra nos despedirmos dessa série de PVE. Então a gente marcou aqui nós duas largadas peladas. Voltando às origens. Pois é. E a gente vai se despedir aqui das nossas coisinhas. E relembrar um pouquinho das nossas aventuras e tal. Né Nanda? Né. O que que marcou pra você aqui nessa casinha? Essa casinha? Ahn... Primeiro que eu entrei aqui já estava construído. E eu, opa, está tudo construído lindo, maravilhoso. Era de madeira, né? Era de madeira. É verdade, era de madeira. Aí depois veio aqui essa parte aqui da Industrial Grill. Veio essa salinha por causa dos dinossauros bebês, né? Dos ruirinhos. Sim, a gente fez pra gente chocar. É, bem primitivo mesmo. Mas deu certo. Então foi aqui que a gente conseguiu chocar os nossos primeiros ovinhos. Eu choquei o esteguinho. Choquei também aquele... Rex. Não, não. O Rex. Não. O Rex. Eu ganhei ele juvenil. Ganhei do Pedrão. Muitas aventuras mais a gente viveu, né? Nandinha. Um pouquinho desliguei aqui sem querer. Foi mal, hein? Ah, sem problema. Ainda bem que está de dia. Senão ia ficar escurão. Então, o Pedrão me deu de presente a Jujuba. A Jujuba... Que está até... Cadê a Jujuba? Está aqui a Jujuba. A Jujuba está toda assandradinha. Tadinha, gente. Tem outra coisa. Lembra do Bronto? Os dois Brontos, né, Nanda? Na verdade, um Bronto. Os dois eu tomei e depois você viu. Mas um Bronto aqui é... A gente ficou à madrugada. Foi. Foi três horas... Que era level alto. Deu três horas da manhã que você estava aí ainda, né? Eu tive que sair antes, gente. A gente colocou as frutinhas lá e... Aí chegou o momento que não tinha condições de ficar mais, né? Aí seja o que Deus quiser. Aí cheguei aqui no dia seguinte e falei... Nossa, está domado. E era level 80, ficou level 100 depois de domado. Nossa, foi muito legal. Ele morreu, não sei por quê. Acho que com fome, não foi? Ah, acho que morreu de fome. Não lembro. Deve ser fome. Porque teve uma época também que estavam sumindo alguns bichos por causa de bug. Eu não sei se ele sumiu por causa do bug. Eu acho que foi fome. Porque a fome estava bem maior. Se ficasse mais de um dia, sei lá, dois dias sem entrar, sem alimentar, estava morrendo. Estava tenso mesmo. Por causa disso. Aham. Mas depois disso não aconteceu mais nenhuma morte por fome. Porque a gente sempre estava por aqui cuidando e tal. Também nenhum dinossauro sumiu mais. Aí temos aqui a gorducha, que foi nossa fonte de cocô por muito tempo. Dá a lê bosta. É. Fábrica de cocô, porque senão a gente não tinha como alimentar as nossas plantações que a gente tinha aqui no fundo. Eu destruí, galera, porque eu tinha um projeto de construir uma casa de metal aqui. Olha onde o bocotó está. É mesmo, cara. Olha só. E aí acabou que não deu certo da gente construir a casa de metal. Aí acabou deixando de lado e tal. E partiu para outros projetos. Né? Ah, tá aqui o Rabinho, olha. O Rabinho foi o esteguinho que eu consegui chocar. Demorou pra caramba. Ah, essa tarugãs que eu domei, lembra? Na ilha lá? Aham. Domei três de uma vez? Sim. Tinha um monte. Aí sumiu, eu não sei. Ficou só uma sobrevivente aí. É, a fome, sabe? É, cascão, né? Foi na mesma época. Paquita e Paquita e Paqui. Tá aqui sobrevivente. Olha só, sobrevivente também. Há muito tempo. Mas os dois dinossauros, assim, que vão me deixar muita saudade mesmo. Aliás, três. Né? É, a Jujuba, a Alface Crespa e a Asa Morena aqui também, que foi a última águiazinha aqui. Que me ajudou pra caramba também. Inclusive, no outro servidor que eu tô, eu tenho uma águia também com o mesmo nome, porque qual bicho você vai sentir mais saudade? É, com esse evento de Natal, a gente pôde domar alguns bichos aqui. Eu domei bicho na ilha, que foi o Megaloceros. Então, eu vou sentir saudade, porque foi uma ocasião nobre, assim, especial. Sim. Porque outros passarinhos meus morreram, então já era. Que eu ia sentir mais saudade, que era o Bicudinho. Ele morreu. Pois é. O Bicudinho morreu naquele dia do... Da treta terrível. A gente foi atrás dos cangurus e acabou se deparando aí com dois gigantos. A gente nem conseguiu, né, domar o canguru lá. Acabamos não domando canguru. Por pouco, né? Se não fosse aquele T-rex que foi agrar logo em cima lá, uma pena. É, mas eu acho que queimado mesmo. Não sei se foi o T-rex, mas eu acho que foram os Raptors. É, só sei que foi um embolo danado de bicho. Eu tentei salvar, mas não deu certo. Cheguei tarde demais. Eu tinha ido do lado de lá pra ver não sei o que lá, porque você tava domando um piteiro, né? Aham. Aí, enquanto isso, ficou... Fazer o que, né, gente? Ah, e as skins aqui do Halloween, essas aqui, não? Sim, olha lá, o pronto. O evento foi muito massa. A gente matou um monte de gente, simbolicamente. Matamos os youtubers que jogam aqui no server. Fizemos muita... É, muita soação com ele, né? Foi muito da hora. Fazendeira, Zuleika. Todo dia eu entrava aqui e vinha com ela aqui e pegava narco-berries pra fazer narcótico. Enchia um baú. Tem um baú inteiro de narcótico lá embaixo. Que a gente nem chegou a usar. Porque a gente tinha um projeto de domar o mosasauro, né? Isso. É. Então, precisava de 3 mil narcóticos, né? Tava tudo já no jeito e acabamos não fazendo. E rolou, e rolou. Isso também não impede, né, Nandinha? A gente pode ainda domar porque o jogo continua. Apesar do servidor fechar, a gente também vai continuar jogando aí. Tem outros. Tem outros que virão. Outros servidores. Outros projetos, outras séries. E é isso, galera. Também não vamos pegar o Angler. Também faltou o Angler. Aí eu cheguei a domar. Ah, é verdade. Cheguei a domar 3 tubarões. Estão aqui, eu acho que ainda estão aqui. Deixa eu ver, então. 2 rosas e 1 cinza. É um pra mim, pra você, pro BX, né? Aí os outros eu domei o... Ai, sei o nome dele. Os golfinhos. Isso, os golfinhos. Estão aqui, ó. Firme e forte. Aí eu te dei. Eu dei pra você, pro BX. Domar. Então ainda tem que botar na nossa lista. Moza. Angler. Canguru. O que mais que falta? Falta muito bicho ainda pra gente domar ainda no nosso... Giganto que a gente não domou. Ai, giganto. O BX domou, mas a gente não. Giganto é tenso, cara. É tenso. Nem me lembro. Eu nem quero domar, porque é um bicho que eu não gosto, sinceramente. É um bicho que eu não gosto. Esse espinossauro aqui, gente, eu domei ele e eu gravei, mas bugou a gravação. Então, infelizmente, eu não consegui salvar. Então, não deu pra... Pinossauro é um que eu nunca domei. Eu. Eu domar nunca. Ah, se você quiser dica, tem um lugar ali embaixo que é super, ultra, mega fácil de domar. Nossa. Passando aqui, entrando ali naquele vão ali do obelisco verde ali, eles ficam por ali. Eu tenho um monte. É só subir numa montanhazinha e ficar lá, atirando. Ele fica bugado na pedra, acabou. Já era. Facinho. Aí é fácil. Rex também dá pra fazer isso. Sim. Ah, o único jeito, né? Assim, né? Que não seja muito kamikaze, né? Não estou a fim de me matar por causa dos bichos. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido todo esse tempo que a gente teve aqui, todas as nossas aventuras, né? Aí viram outras e outras e outras, com certeza. Alguém está atirando em mim. Não atirei, não. É o piteiro. Eu que eu estou traumatizada já de todo jogo aí, serve no pvp. Pior que tem como pegar você, né? Do piteiro. Tem? De águia, acho que tem. Ah, de piteiro também. Sim. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê você? Pegou. Peguei? Pegou. Ah! E olá. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê a Erelha? Olha, só. Vou poder ver você pro seu pássaro. Toma. Bom, pessoal. É o seguinte. O vídeo vai ficar por aqui. A Jujuba tá brava. Muito brava. Jujuba. Mamãe te ama. Eu choro. Ela tá chorando porque vai ficar saudável. É sério, eu tô chorando aqui, cara. Eu não queria me despedir de você, Jujuba. Eu vou tentar achar uma Jujuba que nem você lá no pvp, tá bom? Aê, agora sim, ó. Eee. Eee. Nanda, foi muito bom jogar com você. Espero continuar jogando contigo no Ark. Sabe Deus e qual servidor, mas a gente se vê, com certeza. Com certeza. E é isso. Amizade for forever. É isso aí, com certeza. Sempre. Super beijo pros meus bichinhos. Tchau, meus amores. Muito obrigada pelo tempo que vocês me ajudaram pra caramba. Cada um de vocês aí, com suas funções aqui. Ajudaram no farm. E na locomoção, de um lado pro outro. Alface crespa também. Meu piteiro level 120. Lindo. É isso galera, eu não tô conseguindo me deixar, não conseguindo ir embora, não tô. Ai meu Deus do céu, eu tô nervosa. Vai ficar nervosa, olha. Eu tô nervosa. É isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo, Nanda. Beijão, galera. Tchau, tchau. Tchau. Família tribalistas unidas. Unida, né? Jamais será vencida. Jamais será vencida. Olha isso gente. Agora pega a bosta e vamos jogar futebol de bosta. Aqui ó, dá-lhe uma batona. Eita nós. Pode vir chula, chalde-lhe. Pode vir chula, chalde-lhe. Pode vir chula, chalde-lhe.